Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre os meus animaizinhos de estimação. Confesso que tanto eu quanto o pessoal aqui de casa, a gente adora bichinhos de estimação. Cachorro, gato, passarinho, peixinho, tartaruga, enfim. Adoramos animaizinhos de estimação e aqui em casa a gente tem bastante, então eu vou contar um pouco deles pra vocês. Quem tá aqui comigo hoje é o Teddy, né Teddy? Teddy! Teddy! Bom, gente, ele não gosta muito de câmera, mas como ele fica comigo pra cima e pra baixo, toda vez que eu tô gravando ele tá aqui embaixo no meu pé assistindo. Então hoje ele vai filmar junto com a gente, vai gravar junto com a gente. Então não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e aqui no bloco de informação tem todas as informações sobre a RB Informática, nosso parceiro aqui do canal, tá bom? Quem quiser saber um pouquinho mais dos meus bichinhos de estimação é só continuar assistindo esse vídeo, beleza? Então bora começar! Bom, gente, o Teddy é um Yorkshire de 4 anos, já é um adulto e na verdade a minha irmã ganhou ele de um amigo dela que morava num apartamento e não conseguia cuidar dele, então ele ficava sozinho no apartamento latindo muito. Enfim, ele era muito pequenininho e não dá pra um cachorrinho desse ficar sozinho. Então esse amigo da minha irmã deu o Teddy pra ela e quando ele veio pra casa ele tinha, assim, vários problemas de educação porque o amigo da Fernanda, como trabalhava o dia inteiro e ele ficava sozinho no apartamento, não conseguia cuidar dele, não conseguia educar ele. Então ele veio pra casa e ele gostava de fazer xixi em cima da cama, ele não tinha o lugar certo pra fazer as necessidades dele, enfim, e ele era muito na dele, muito quietinho. Então quando ele veio pra casa a gente passou a educar ele, ele ainda era bem novinho, então hoje ele já sabe o lugar certo dele e fazer as necessidades dele. Ele pede hoje em dia, então se ele tá aqui na cama com a gente ele começa a encarar o Fabinho, o Fabinho já sabe que ele quer sair lá fora pra fazer xixi, enfim, ele é muito educadinho hoje em dia, muito bonzinho. E tem muita gente que não gosta de cachorro assim, por dizer que eles latem demais e que são muito agitados, mas o Teddy ele é muito calmo. Até porque aqui em casa ele convive com cinco gatos, três persas, que são mais paradinhos, mais na deles e dormem o dia inteiro. E duas vira-latinhas que não tem raça definida, que a gente achou na rua e trouxe pra casa pra cuidar, a Mia e a Nega. Então assim, ele tem um pouco delas dentro dele. Ele gosta muito de dormir, como vocês podem ver, ele dorme muito, dorme o dia inteiro. E só levanta pra comer e pra sair pra fazer xixi. Fora isso, ele só dorme. Bom gente, quem tem vontade de ter um cachorrinho desse tem que ter noção que custa caro. A gente teve a sorte de ganhar do amigo da Fernanda, mas ele é um pouquinho caro. Deve ser em torno de mil, dois mil reais um cachorrinho desse. E exige também certos cuidados, né gente? O Teddy ele vai pro pet shop toda semana porque ele é muito porquinho, ele gosta muito de se sujar. E ele também, quando ele vai lá fora fazendo as necessidades, ele aproveita um pouquinho pra brincar com a Branca e com o Tony. O Tony é um pitbull e a Branca é uma vira-lata branca grandona que meu pai achou na rua e trouxe pra gente cuidar. Então só pra vocês terem uma noção aqui em casa, todo mundo é meio assim. A gente não pode deixar bichinho na rua que a gente traz pra casa pra cuidar porque a gente ama, a gente gosta muito aqui em casa todo mundo assim. O Fabinho mesmo quando veio pra cá não gostava de gato. Hoje em dia ele gosta muito, brinca pra caramba, porque você acaba pegando amor pelos bichinhos. E com o Teddy foi rápido, com o Teddy foi assim. Quando a Fernanda ganhou ele, ela também não tem muito jeito com o cachorro. O negócio dela é gato, ela gosta mais de gato, tem mais afinidade. Então o Teddy acabou ficando comigo com o Fábio. E a gente, como a gente adora, o Fábio prefere cachorro. Tem mais, como eu posso dizer, mais intimidade com o cachorro. Então a gente, logo que pegou o Teddy, a gente se apaixonou. E hoje ele dorme com a gente, fica com a gente. Se ele vai no pet shop, por exemplo, ele vai no pet shop toda sexta-feira. Chega no meio da semana e ele já tá sujo, o Fabinho dá banho nele de novo. Porque ele é terrível pra se sujar. Quando ele vai lá fora, ele acaba brincando com os cachorros grandes e acaba se sujando. E meu pai tem uma área verde lá fora, então ele acaba rolando, brincando, enfim. O Teddy é terrível, então tem que ficar de olho nisso. E ele também, gente, é muito engraçado, esses cachorrinhos, porque eles são muito inteligentes. Quando a gente pega a chave do carro pra sair, o Teddy fica doido e já quer sair com a gente. Ele passa pelo portão de casa, por baixo do portão, então tem que tomar cuidado com ele, que ele é terrível. Então se o carro tá aqui na frente pra gente sair, o Fabinho pega a chave pra gente sair, se você não fica de olho, ele sai correndo pela porta da sala e já fica na frente do carro esperando pra entrar, pra passear. E só pra vocês terem uma noção, ele sempre passava muito mal quando a gente ia andar de carro, porque, enfim, o estômago dele não aguentava, ele é muito pequenininho, o carro mexe demais, ele não tá acostumado. Então a gente tinha que levar uma toalhinha, porque ele acabava, né, vomitando. Mas hoje em dia ele já sabe andar de carro, ele gosta. E sempre que a gente vai sair, ele quer ir junto, quer andar de carro, quer passear de carro. Então, assim, se você souber tratar e entender ele, ele não te dá trabalho nenhum, gente. Ele também não morde, ele gosta de latir pra alguns cachorros que ele não conhece, ele também convive muito bem com os gatos. Parece mentira, mas agora mesmo ele tava em cima da cama, deitado, brincando com a Mia, e ele se dá super bem, ele sabe que não pode morder, que não pode latir. A única coisa que ele faz de errado, que a minha mãe não gosta muito, é que às vezes ele acaba comendo um pouco da ração dos gatos, eu não sei se ele acha alguma graça nisso, mas ele acaba comendo escondido, ele sabe que não pode, mas ele acaba comendo. E ele gosta de beber água também no potinho dos gatos que fica lá na sala. Não sei o motivo. O potinho é limpo, porque os gatos são muito limpinhos aqui de casa. Os persas é deles, isso, eles são muito limpinhos, mas as vira-latinhas também são. Então ele gosta mesmo de beber água lá na vasilhinha dos gatinhos. E a vasilhinha dele que fica aqui no quarto só fica com ração, o Fábio nem coloca água, porque ele não gosta de beber água aqui. Super engraçado isso. E eu não sei, gente, de tanto ele conviver com os gatos, a gente acha que ele é meio gato, porque ele dorme muito, olha. Ele tá quietinho assim, e na verdade ele é, muito quietinho assim. Mas ele gosta muito de dormir, de ficar quietinho, ele não gosta muito de pôr roupinha. E eu coloquei roupinha nele pra gravar, pra ficar mais bonitinho. Porque o pelinho dele tá todo bagunçado, que ele tava rolando na cama. Mas, gente, é super engraçado como esse cachorrinho é inteligente. E é assim, eu e o Fabinho, a gente é apaixonado por ele, e ele conversa com a gente, ele sabe dizer o que ele quer. Aqui no quarto tem a janela, e ele para e fica encarando pro Fábio, e olha pra janela e olha pro Fábio. A gente já sabe que ele quer ir pra janela. E ele fica na janela, passa com o cachorro, ele quer latir, quer brincar, porque como ele fica dentro de casa, ele não consegue latir muito, ele fica muito quietinho. Como eu disse pra vocês, ele é meio gato. E cachorro precisa latir, precisa brincar. Então a gente sempre leva ele pra ir na calçada, pra passear um pouquinho, coloca ele na janela, que ele gosta muito de ficar na janela. Mas uma coisa que ele não gosta, gente, é de tomar banho, por exemplo. Ele vai pro pet shop, ele adora a moça do pet shop, ela aparece aqui no portão e ele vai correndo. Não entendo porquê, ela deve ser muito boazinha pra ele. Mas quando o Fábio fala pra ele, vamos tomar banho, ele trava, e ele não sai de jeito nenhum do quarto. E o negócio dele é ficar aqui no quarto. Ele adora ficar aqui no quarto. Ele só sai mesmo pra fazer as necessidades dele, e brincar um pouquinho lá fora. Olha, gente. Que coisinha, olha. Olha a carinha de sono, olha. Dá oi, Ted. Dá oi, amulha, dá oi. Olha, gente, que coisinha mais bonita. Tem como não amar? Tem como. Bom, gente, mas vale também ressaltar pra vocês que não é só porque é um cachorrinho de raça que a gente gosta. Aqui em casa, como eu falei pra vocês, tem o Tony. O Tony também foi um presente, é do Fabinho. O Fabinho que ganhou. Mas a Branca, por exemplo, meu pai achou ela na rua. Ela é vira-lata. E a gente cuida dela também super bem. Você quer colo mesmo? Você quer colo? E ela é uma vira-lata e a gente também cuida dela super bem. Aqui em casa não... Assim, o Ted fica com a gente porque ele é um cachorro pequeno e ele precisa mesmo. Cachorro assim, gente, tem que ter paciência e tem que cuidar. Se for pra deixar sozinho dentro de casa, eles não aguentam. Eles precisam de atenção. O Ted mesmo, quando a gente tá aqui em casa, ele só quer saber de ficar dormindo junto com a gente. E me dá muita dó de pessoas que tem cachorro assim e não consegue ficar, não consegue cuidar. Eu e o Fabinho, pra vocês terem uma noção, a gente não gosta nem de viajar, pra não deixar o Ted sozinho. Porque se ele for viajar também, ele vai sofrer muito. Porque viagem pra cachorro é muito cansativo. E ficar longe da gente também, pra ele é super ruim. Pra vocês terem, assim, ideia, a gente sai de manhã pra ir pra academia, né? A gente levanta às 5 da manhã pra ir pra academia. Então, como o Ted sabe que a gente já tá se arrumando pra sair, ele deita com a minha irmã, ele vai lá no quarto da minha irmã, deita com ela e fica com ela até a gente chegar. A gente chegou, que ele escuta o barulho do carro, ele vem e fica no quarto com a gente, enquanto a gente tá se arrumando. Depois que a gente sai, ele vai e fica no pé do meu pai. Assim, necessita muito de carinho, de atenção. Então, quem quer ter um cachorro pequenininho assim, precisa mesmo da atenção, porque eles precisam muito da gente. Olha como é bonzinho. E não tem como não amar, né, gente? Olha. Não tem como não amar. Olha. E foi mesmo um presente, né, Ted? Você é um presente, não é um presente. Olha. Gente, eu tentei gravar com todos os bichinhos e mostrar pra vocês. Como eu falei, a gente tem os dois cachorros grandes, mas que não dá pra trazer aqui e nem dá pra filmar lá fora, porque eles não param, são muito agitados. Mas a gente também ama muito eles. Tem os gatinhos, só que os gatinhos, gente, eu fui pegar eles pra filmar, eles quase acabaram com a minha roupa. O Fabinho tava aqui dando risada de mim, porque eles não ficam na frente da câmera, eles não gostam. Eles são muito na deles, são muito bonzinhos, mas são na deles. Então, os persas, os três persas, são um da minha mãe. E as duas vira-latinhas que a gente tem, a gente achou na rua e trouxe pra casa pra cuidar. Eu, a Fernanda e, enfim, todo o pessoal aqui de casa tem esse costume de achar bichinho na rua. Se tiver abandonado, a gente traz pra cuidar. E todos eles tomam vacina, são castrados. A gente realmente gosta de bichinhos, então a gente se propõe de verdade a cuidar. E vai dinheiro, né, gente? Não tem jeito. Mas quando a gente gosta, a gente não mede esforço pra isso. E só pra vocês terem uma noção, sexta-feira eu tava indo trabalhar e tinha um cachorrinho no canteiro da rua, atropelado, né, com a patinha atropelada. Não tinha como o Fabinho parar na hora que ele tava me levando pro trabalho, então ele voltou lá pra ajudar, pra socorrer o cachorro. Enfim, um veterinário levou ele, a gente acabou não sabendo o que aconteceu, mas de maneira alguma a gente ia passar por lá, ver o cachorro lá, tadinho. Ele era bem vira-latinha, tava com a patinha bem quebrada, assim, tava bem machucado, pelo que a gente viu. Tava agoniando na rua. Então, assim, sem pensar duas vezes, o Fabinho me deixou no serviço, voltou lá, o tempo todo eu falando no celular com ele, chorando que nem uma louca, porque a gente gosta muito de bichinhos. Então sempre que a gente pode ajudar, a gente não mede esforço pra isso. Então, no vídeo de hoje, a mensagem que eu queria deixar pra vocês era essa. Olha, gente, a calinha desse bicho. Olha lá o papai chamando. Olha lá. Fala que vai levar ele pra tomar banho, amor. Vai tomar banho, Ted? Vamos tomar banho. Vamos tomar banho, amor? Vamos. Vai tomar banho, Ted? Vamos pro banho. Vem com o pai. E pior que hoje é dia tomar banho mesmo, né? Tá precisando, porque já tá sujinho. Vem. Bom, gente, a mensagem que eu queria deixar pra vocês era essa. Se você gosta de bichinhos de estimação e quer ter um, tem que ter cuidado com eles, porque eles precisam muito da gente, precisam muito de atenção. Tem que ter bastante paciência também. O Ted, tadinho, nunca apanhou na vida dele, nunca vai apanhar. A gente tem todo o cuidado com ele, como se ele fosse uma criança. Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Com essa fofura. Olha que coisa que eu tô... Ele tá tão lindo aqui no vídeo. Né, Ted? Tá mais bonito que o normal. Ele tá querendo descer, porque o Fabinho tá chamando ele. Você quer ir com o pai? Quer ir com o pai? Quer ir com o pai? Bom, gente, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tenham gostado do Ted. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua paciência. Um beijo e até a próxima.